Fala criatura divina, nem uma musiquinha hoje gente, coloca uma musiquinha né, pelo amor de Deus, olha, quinta-feira, já estamos no ar aqui na tela da Band, agora deixa eu falar, e as duas convidadas que elas chegam, não param de falar, foca, não pode focar, foca pra vocês verem, olha só, a Morena do Tchan e a Loura do Tchan, quando elas se encontram aqui na tela da Band, olha aí, olha só as duas perigosas aí, porque sabe qual, não teve música, não teve música, não tem problema nenhum, pra gente faz o ferro acontecer, quinta-feira dez de fevereiro, ó, para, entrou uma música aí? Entrou? Peço. Entrou? Entrou, mas, então, mas arrumando porque eu não tô ouvindo, olha, olha, bem romântica né, bom, quando nós estamos recebendo visita hoje, deve ser que vocês estão românticos perdendo né, quer saber de uma coisa? Abaixa aí pra dentro, por favor. A semana já está quase terminando e eu estou voltando com tudo aqui, foram dois dias que teve a transmissão dos jogos, não é verdade? Então, a gente teve uma folguinha básica, mesmo assim, eu fui colher belas matérias pra vocês na cidade do Rio de Janeiro, eu estive na Secretaria de Cultura e Economia Criativa no Rio de Janeiro e também no Teatro Municipal, então em breve nós teremos matérias deliciosas pra vocês aqui, tá bom? O programa hoje está ao vivo aqui na tela da Band e obviamente pelas nossas redes sociais também, pelo Facebook e pelo Youtube. Assunto de hoje, eu queria uma música assim de suspense, tan 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 tan, mas não colocaram. O assunto de hoje é traição, simples assim. Minhas convidadas, Sônia Moreira, psicóloga e Patrícia Reis, administradoras, tá bom? Já estão aqui na nossa mesa redonda pra nós debatermos sobre esse assunto polêmico. E se você quiser participar com a gente, já sabe, 998-28-7070 é o telefone diretamente da nossa produção, tá bom? Beijo pra vocês. Obviamente já deve ter recadinho, não tem? Olha, então aí eu gosto. Ó, Solange Prata, da cidade de Rio das Ostras. Boa tarde, maravilhoso. Adoro assistir seu programa. Beijos na alma, muita luz no seu caminho. Um Solange Delícia. Obrigado, obrigado, obrigado. Viu, tem mais recadinho? Tem, tem do Gilmar, da cidade de Três Rios. Boa tarde, Thaís, seu programa é show, mas você precisa de mais meia hora. Abraço, concordo. Eu acho que mais 30 minutos seria uma coisa bem fermo pra gente aqui, né? É, eu concordo, viu, Delícia? Beijo, obrigado pela torcida. Tem mais um? A Manuela Ramos, de Campo dos Goitacazes. Olá, Thaís, passando pra lhe desejar uma excelente tarde. É um privilégio poder participar do seu programa. Sou sua fã, beijo na sua alma. Hashtag, tá aí uma hora. Ó, ela continua na campanha, fazendo o fervo acontecer aqui, tá bom? Manuela Delícia, obrigado. Viu, tem mais? Tem mais? Tem, a Samara de Arruda, da cidade de Barra Mansa. Olá, Thaís, boa tarde. Estou ligada no seu programa todos os dias. Amo. Manda um beijo pra dona Ivone Lara. Beijão. Dona Ivone Delícia. Beijo, 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 beijo pra senhora. Beijo, obrigado pela participação. Tem mais? Tem, ah, ele é um de lindo, né? Meu amigo Fabrício Lemos, esse negro maravilhoso, que eu acho ele um luxo, pratica esporte. Amigo de Jojo Tadinho, ele faz o fervo acontecer. Está completando hoje, acho que 40 anos. Mas nem parece, né? Que essa cara é de 25, né? Vou dar dois tapas na cara dele. Ah, vou. Assim que eu encontrar com ele, pá, 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 dois tapas. Querido, beijo, 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 luz, luz, luz. E continua lindo desse jeito, porque você é um colírio pros nossos olhos. A gente gosta assim. Beijo, viu, querido? Saúde. Tem mais? O Arthur Tutuca é secretário de governo de Piraí. Também está fazendo aniversário, que é irmão do deputado estadual Tutuca. Está fazendo aniversário hoje. Olha que delícia. Aí a gente está mandando parabéns. Muita saúde, muita paz pra você aí. Tá bom, querido? Beijo. Tem mais um? Tem. Olha só. Ah, nota de pesar. É verdade. O empresário Ayrton Reis, pai da doutora Simone Barreiros, que é a dermatologista, que sempre participa com a gente aqui, veio a falecer. Então, está aqui os nossos sentimentos a toda a família. E um beijo especial pra Simone Barreiros, que a gente gosta muito dela, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tem mais um fervo aí? Olha, depois tem um recadinho do meu amigo de resente. Não pode esquecer, tá bom? Olha só, criatura divina. Eu vou pro intervalo rapidinho e eu volto com a mesa redonda, com essas duas, as garotas do Tcham, que estão aqui comigo, a Loura e a Morena. Dois paris e eu tô de volta. Fui! Foi um intervalo rapidinho, já estou de volta aqui na tela da Band pra fazer, sabe o quê? Colocar fogo no parquinho. Agora é a hora. Agora é a hora. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá. Traição, machuca por demais. Depois a gente entra na ficha. Isso, isso. Vamos começar já quebrando na ficha. Já quebrando já de início. É, vamos lá. É, vamos lá. Isso, isso. Traição, dói por demais. Aí que você tem que levar em consideração a perspectiva de quem é que está sendo traído. Geralmente... Só um minutinho, porque você sabe que se não, as professoras etiquetam isso. Não vão falar que nós não estamos... Você já pode ir se servindo aí, fazendo um favor. Isso. Faz o firme enquanto eu falo com a Sônia Morena do Tcham. Depois eu falo com você. Então, com certeza, numa relação, há sempre uma parte que se considera mais dolorida, né, que é quem é traído, não é verdade? Aquele que alimenta ainda uma expectativa, aquele que ainda tem algum sonho em relação a algum projeto, não precisa ser só uma relação afetiva. De fato, quem está na outra ponta vai se sentir frustrado, vai se sentir machucado. E a traição, para quem trai, depende, né? Depende dessa pessoa, depende de que tipo de traição, depende de que sentimento, que emoção... O nível desse sentimento. Exatamente, porque se você já não está mais na sintonia daquele relacionamento, na verdade, você tem uma traição que foge aos sentimentos. Então, você já não está mais lá, numa concepção, você já não está mais traindo. Mas formalmente, exatamente, formalmente... Ela não vai falar daqui, porque se eu não servir a minha amiga aqui... Ela não se serve. Ela não se serve, entendeu? Não, gente, o assunto é muito interessante. E não é interessante, mas é interessante essas delícias aqui. É não trair quem fez. É, não trair. Essa coisa deliciosa aí, ó. Eu passo a linha garçom também, porque eu sou uma... Olha só, me acompanha aqui na tela, presta atenção. Muito pequenininho. Eu vou fazer muito pequenininho? Muito pequenininho. Por que você está se fazendo regime? É, porque você me promoveu a loura do tchan, então eu tenho que fazer honra ao título. Não é verdade? Ao título, ao título. Eu vou colocar um pedacinho aqui para euzinho aqui também, porque eu estou frio, mas não estou morto. Isso. E eu, hein, bobagem. Então, quando você está nessa perspectiva de se você não está mais dentro daquela relação, essa traição, e eu que muitas pessoas argumentam, né? Não, eu não traí porque eu já não estava mais numa conexão. Mas não é preferível. Aliás, além de você me responder, por que que não é preferível sair da relação para depois cometer, entrar num outro relacionamento? E entrar num outro relacionamento, sim. Agora, antes disso, já é que a pessoa não tem esse perfil de chegar para o parceiro ou para a parceira e falar, eu quero sair fora porque eu estou querendo viver um outro relacionamento. Até mesmo fazer uma mentirinha. Quando acontece isso, já está num outro relacionamento. Seria mais saudável. Você tem mais saudável. Seria mais saudável. Seria mais saudável. Esse diálogo. Esse caminho, né? Esse caminho, né? Esse caminho. Já que a pessoa não tem essa capacidade e essa honradez de falar isso. É verdade. Tem como traçar um perfil do traidor, Sônia? Olha, geralmente, é muito interessante porque as pessoas no senso comum dizem que não. Mas se você observar determinadas atitudes no dia a dia, você consegue receber alguns sinais e captar alguns sinais de que aquela pessoa tem uma probabilidade de trair. Descaso. Descaso, desinteresse. Falta de diálogo. Falta de diálogo, falta de respeito. Falta de consideração. Então, ou seja, porque quando você não trai, o que você está fazendo? Você está sendo fiel. Você está sendo, você está confiando. E o que é o confiar? É você fiar junto, ter fé naquela relação. Deixa eu inserir minha morena do tia aqui. Vamos lá. Vamos lá. Patrícia, é delícia. Que assim eu como mais um pedacinho. Me fala uma coisa. E quando a pessoa sabe, tem certeza da traição, mas se faz de morta. Isso é tentar levar um relacionamento empurrando a barriga? Então, levar um relacionamento dessa forma, eu acho prejudicial. A gente tem que ficar atento aos sinais. Mas você percebe que quando começa a ver o rompimento da amizade, o rompimento da lealdade, é feito aos poucos, na maioria das vezes. Geralmente, hoje, com a tecnologia, a traição virtual é muito grave. E é válida. É válida, é considerada como traição. Tem uns que falam assim, eu não traí, era somente um bate-papo. A traição virtual, o ser humano, ele é motivado pela emoção. É, é. Ele é motivado pela emoção. Então, quanto mais a traição, você conversar com uma pessoa do outro lado, te causa um bem-estar, uma boa... Uma sensação. Uma sensação gostosa. E isso vai acontecendo diariamente. Exatamente. Então, a traição virtual também é mais difícil de perceber. Mas o rompimento, quando você convive muito tempo com uma pessoa, tem um relacionamento mais maduro, você percebe esse rompimento de valores, você começa a perceber os sintomas e você tem que se posicionar. Exatamente. Mas sofrer depende também do nível do amor que você nutre. E o nível de patologia desse relacionamento. Porque, como você disse, tem pessoas que optam por permanecer num relacionamento... Dizem até que é o mal necessário. Que é o mal necessário até para que você... Dizem que é o mal necessário. Concorda comigo? Mas o perdoar não significa que eu estou te dando bandeira branca para você fazer de novo. Isso. Não estou te dando a carteirinha. Eu acho que não tem que ter perdão. Trair uma vez... Presta atenção, você é de casa. Trair uma, vai trair duas, vai trair três, você vai ficar com um chifro enorme, vai virar um unicórnio, uma vaca, qualquer coisa parecida, uma cabrita, com qualquer coisa parecida. E o homem também é a mesma coisa, entendeu? Trair uma vez, te alpeter, saudações, não, não alimente essa relação porque não é legal. Eu acho que a partir do momento que a pessoa descobre... Tem pessoas também... Já vou tocar nesse assunto já de vez. Tem pessoas que por medo da solidão... Sim, sim. Ela empurrar com a barriga é uma coisa... É muito comum. Medo da solidão é outra. E continua naquela vez disso, sofrendo. É, sofrendo, mas se alimentando de uma desculpa que parece que acalma um pouco essa dor, e na verdade não acalma, que é de... Isso é comum, isso acontece com todo mundo, isso sempre aconteceu, mas peraí, né? Isso acontece no mundo, ó, acontece no mundo, mas no meu mundo... Mas isso, você não é o mundo. Exatamente, no meu mundo. Você é individual. Né? Então, isso no hemodismo. Ou isso cabe na minha vida ou isso não cabe. Se cabe, tá? Certo, vamos lá, continue. Mas se não cabe, se você tá dando uma desculpa, o estranhamento, eu volto a dizer, já disse isso aqui algumas vezes, o estranhamento é um sinal. Que coisa estranha. Não é verdade? Que coisa estranha. Estranho você aceitar uma traição repetidamente, que é um sentimento... Corriqueira mesmo. É, que passa a ser uma forma de se relacionar e que vira uma moeda de troca, né? Pra não ficar sozinha, eu prefiro suportar isso. É o preço que se paga. Não é estranho isso acontecer? Aceitar essa manipulação, sabendo que você tá sendo manipulada, mas aceitar pra se manter. E é a verdade que nós estamos num momento atual, contemporâneo, que muitos conceitos, muitos comportamentos foram flexibilizados. Mas nós temos que tomar cuidado com essa flexibilização, porque ela não pode significar um rompimento com seus próprios princípios. Seus valores. Com seus valores, não é? Então, algo que parece ser normal, não é. Não é. E me incomoda. Então, vamos lá. Como, Patrícia, é mais pro lado profissional, o lado trabalho, né? O lado trabalho. Há pessoas, há pessoas, tanto, tanto, porque hoje a inversão de valores é assim. A mulher hoje tem um grande papel na sociedade e também tem mulheres que são grandes empresárias e tem um poder aquisitivo muito legal. Assim como os homens. A traição, às vezes, ela se passa como uma pagada pelo parceiro por causa de bens materiais também. Isso acontece todos os dias. A gente assiste, né? A gente vai olhar pro Instagram, as notícias. Sempre tem uma notícia de um artista, né? Que foi traída pelo parceiro, mas mantém ali, volta, o cara vai e pede desculpa, perdoa, aquela história do perdão. Porque a negociação é cara. Sai muito cara. Esse perdão, esse perdão vem com uma BMW na garagem ou então ali e vaga no pescoço? Sim, tem pessoas que vivem assim. Vivem disso, é. Você faz, mas você esteja certo de que o preço por isso será caro. São acordos que são, às vezes, implícitos e, às vezes, explícitos. E escancarados. E escancarados nessa relação. Ah, Traícia, deixa eu ver mais um pouquinho. Já que nós estamos falando do trabalho, está chegando mensagem aqui. E você, de casa, se quiser participar, manda pergunta que daqui a pouco a gente responde. Ou, às vezes, não. Porque tem muita gente que não gosta que toquem certos assuntos que são tabus. Eu como não importa, eu gosto de quebrar tabu, regras foram feitas para quebrar. É, mas regras foram feitas para serem seguidas. Mas pense você que também são feitas para serem quebradas, viu? É, exatamente. A traição profissional também é dolorida? É dolorida. Porque quando você está no local de trabalho, ali é um casamento. Você convive com várias pessoas, é um casamento diário. E essa traição leva a gente para o fundo do poço. Então, vai depender também do nível da traição, como é que você vai trabalhar esses sentimentos. E como é que você vai fazer para... É uma decepção, né? É uma decepção se reerguer. O meu medo é que, dependendo do grau da decepção, vem xingamento, vem até... A época que começa aquela traição, a violência física, violência verbal, psicológica. Aí você precisa de um terapeuta, precisa de alguém para cuidar da sua saúde mental. Boicotes nos projetos, boicotes de grandes realizações dentro do setor, já começa a ser uma traição. Porque eu digo sempre que já está tudo errado. Falta de respeito. Falta de respeito. Porque, por exemplo, eu vou citar de novo, eu já falei isso aqui um tempo atrás. Partido político, se partiu, já deu ruim. Já não é inteiro. Já não é inteiro. Eu sempre digo isso. Você acha que isso também começa a partir as forças, as correntes? A engrenagem profissional não começa a ficar juntas? É, porque a competitividade é um fator muito... Que leva, né? Que potencializa a traição. Da lealdade. De você deixar um cliente antigo para lidar com um cliente novo, você acha mais interessante. E a tecnologia propicia isso, proporciona isso. É, pessoal, estão falando aqui. O programa ao vivo, né? Caiu aqui. O meu e o dela. Caiu o seu também. A gente coloca de novo. O programa ao vivo a gente gosta. Caiu porque eu ia fazer um cochicho aqui com ela. Um cochichozinho bem. Caiu aqui. Caiu bem. Vamos segurar aqui na mão que é melhor. Olha só. Então, ai, esse bocote. E também, esse traidor também tem um perfil? Tem, aquela pessoa competitiva, ela quer se dar bem sempre. Isso acontece em todas as empresas. Depende de você observar o que você falou. É isso aí. Existem os estranhamentos, os sinais, né? Vão acontecendo e você começa a frear. Exatamente. E analisar cada passo do seu concorrente, do seu possível... Desse relacionamento que acontece na empresa com o relacionamento individual, é mais fácil de você lidar. Na empresa, você não tem muito tempo para pensar. Mas nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Sabe por quê? Intervalo. Intervalo. Fica com os meus anunciantes e eu volto com mais um Taí para Todos aqui na tela da Band. Sai daí, não. O fervo está acontecendo. Já tem pergunta aqui, tá? Eu gosto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Já estamos de volta com Taí para Todos, criatura divina. É verão. É tempo de curtir esse solzão. E na moderna Mega Store, você encontra tudo para a diversão e proteção de toda a família. Para passar a estação mais quente do ano, meu bem. E passar o quê? Tranquilamente. Olha só. Tudo que você encontra na Mega Store é de alta qualidade. Presta bem atenção. Não fique aí correndo atrás de preço. Tem que ser na Mega. Piscinas, você em vários tamanhos, em vários modelos, você vai encontrar lá. Boias para todas as idades. Biquínis, olha. Biquínis. Sungas. Sungas infantis com tecidos de alta proteção para a criançada ficar totalmente protegida. É na Mega Store. E claro, várias ofertas e produtos para a proteção da sua pele, como kits de protetor solar corporal, protetor facial, protetor kits, entre outros também. Tá bom para você? E para curtir aquela praia ou piscina com todo o conforto, nada melhor do que levar uma cadeira de praia, montar um guarda-sol e, lógico, não pode faltar aquele churrasco entre os amigos. E isso que se tiverem todos vacinados, a Covid ainda está na área, viu? E na Moderna Mega Store você encontra tudo e mais um pouco. Curto verão, sem preocupação com toda a sua família. Moderna Mega Store, na cidade de Volta Redonda, está situada onde? Na Vila Santa Cecília, em Barra Mansa, no bairro Anubom. Ou então pode ser também na sua casa, pelo 3345 4018. É simples assim, eu vou repetir. 3345 4018. Moderna Mega Store. Não perca tempo por aí, gastando sola de sapato. Vem para a Moderna. Tudo que você precisa, está lá, aguardando por você. Ah, tem agradecimento? Tem, tem, né? Porque eu gosto de agradecimento, porque essas delícias que nós estamos saboreando aqui, ó. É lógico. Antes de fazer uma reunião com seus amigos na sua casa, primeiro faça uma visita, ó, na Palatos, que fica na cidade de Barra Mansa, ali em frente ao Jardim das Preguiças, que é o nosso parceiro quando a gente tem essa mesa redonda, deliciosa aqui. Então, já sabe. Festinha íntima. Um petit comité, passa na Palatos. Depois, sim, você sai por aí fazendo o ferro acontecer, tá bom? Tem mais um recadinho aqui também? Tem, olha só. Eu queria mandar um abraço para o Marcilei da Tati S Brasil, é isso mesmo. Ele simplesmente é meu fã, é meu fã, adora ver meu corpo na tela. E na hora do almoço, ele simplesmente fica me assistindo. Marcilei, delícia. Um beijo, um beijo, um abraço para o Duran também, que está me assistindo, e também o Duran, que pediu para fazer esse fervo aqui com você. Beijo, 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 viu? Obrigado. Tem, olha só, tem, deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar. Outro, eu estive lá na Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e eu encontrei, ficava conhecendo esse jornalista aqui, que é o Fraga, e ele me deu essa imagem aqui do Padre Cícero. Então, gente, a matéria que vem por aí, vocês vão amar. Então, isso é para fomentar também artesãos da nossa região, sabe? Sim, sim. Então, ele teve esse cuidado, ele falou que já estava até benzido, vou guardar com todo carinho, e agora já faz parte aqui da minha mesa, é porque eu gosto de imagens assim, gosto de fazer esse fervo. Está lindo, está lindo. Aliás, a fé, sendo comungada, né? Claro, claro. Tem mais recadinho? Tem? Tem recadinho ali. Olha ela de novo, olha, ela não gosta de mostrar o rosto, ela sempre vem de burca. Tadinha. É a Silvana Baldez da cidade de Rio das Ostras. Eu não perdoaria traição, apenas erros podem ser perdoados. E traição não é erro, é uma escolha. Nossa, boa. Gostei, gostei, gostei. Segura a Baldez, gostei. Essa aí foi para recadar, é, 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 é isso. Profundo. Profundo? Foi profundo. Então, se é profundo, tem mais, vamos lá, tem mais, ó, tem, ó. A Luana Castro da cidade de Barra Mansa. Olá, Thay, boa tarde. A Mayara Cardi perdoou 16. É traição do marido. Isso acaba sendo dependência emocional? É uma necessária. Sim, é. Segura aí que você vai responder. Segura aí, segura aí. Tem mais depois dessa? Então, vamos responder ali. Vamos lá. Vamos falar. É, sem dúvida nenhuma, aos olhos do senso comum, quando nós olhamos, parece assim, é, é uma dependência emocional, né? Outras pessoas dirão, é uma escolha. Ela quer viver assim. Ela gosta de sofrer, então. Então, se ela gosta de sofrer, então, se ela gosta de sofrer, não é bom. Mas ela entende isso como sofrimento? Ela não entende como sofrimento. Ela entende, às vezes, como karma, eu nasci pra isso. Mas é quem é que, em sua consciência, acha que eu tenho um karma de ser traída? Muitas pessoas acham. Muitas. Muitas pessoas acham. Eu acho isso normal. E muitas pessoas acham que são as salvadoras da pátria, ou salvadores da pátria. Tem um caso também, né? Os homens, né? Na nossa cultura, é comum o homem trair. Então, a mulher, ela tem que ter, pensar, eu tenho que aceitar. E tem que compreender, meu homem é assim mesmo. Minha avó compreendeu, minha bisavó compreendeu, acaba sendo meditada. Minha avó me aceitou, minha mãe aguentou quanto tempo, isso vai passar, é uma fase. Casamento é assim mesmo. São os paradigmas, as falsas, as crenças que são falsas e que a gente tem que tratar, de reconstruir, não para a gente pegar um outro modelo simplesmente para pegar. Ressignificar, né? Mas ressignificar para que a sua vida faça sentido. Parece que tem alguma coisa aqui que ela me falou. Olha lá, surpresa e negação. Impossível não deve ser verdade. A ficha cai, a traição realmente aconteceu. A culpa se instala. Deve ter algo errado comigo. Muito bem, estranho, né? A raiva chega. Não quero ver nem pintado de ouro. Já gostei, já gostei. O ouro você manda para mim, não pinta ele de ouro não, manda para mim. A mágoa fica. Por qual razão isso aconteceu? O que acontece quando sabemos de uma traição? É o passo a passo clássico, né? Agora, ali, aí seria muito interessante colocar o desfecho. Você pode ser que você retorne, pode ser que você rompa definitivamente, pode ser que você passe ainda algum tempo com a mágoa e depois você vai reconstruindo isso. É o luto, né? A traição, ela tem um luto. É o luto. Se você ultrapassar um período muito grande, passa a ser doentinho. É, patológico. Então, até o luto tem o tempo. Sim, sim. Tem o tempo? Deixa eu ver aqui. Resgatar seu dia a dia e se tornar uma pessoa mais saudável. Tem muita gente que diz, a fila anda ou a fila andou, não andou nada, está parada no mesmo lugar. Olha aqui, tem um recadinho aqui, segura um minutinho. Eu acho que o sofrimento já deu. Tem um recadinho aqui, ó. Boa tarde, vou dizer uma coisa. Começar o meu dia com essas três beldades na minha manhã, aqui não tem preço. É o Rubens Navarro, porque lá ainda está de manhã, né? Ele está em Las Vegas. É isso. Rubens Delícia. Ele está sempre aqui, né? Sim, adoro, adoro, adoro a sua participação, adoro, adoro muito. Também tem outra aqui, da Cris Possato. Estou trabalhando, mas estou ligada, ainda mandou uma foto que está nos assistindo aqui na tela da banhia. A gente gosta muito desse fervo, tá bom? Quando se fique sabendo da traição profissional e não é assim, dentro da empresa, é no setor, no seu setor. Vale a pena pedir para trocar de setor ou pede para removê-lo? Como é que é isso? Nós só temos um minuto, tá? Depende da situação. Eu prefiro sair do local. Eu trabalho com gestão de pessoas, essas situações chegam para mim. Eu tento reanocar a pessoa, é isso mesmo, né? Tirar de um local para o outro para fazer, para que ela possa melhorar e resgatar. Porque, de repente, é um excelente profissional que está sofrendo. Está certo, olha só. Sabe o que aconteceu? Eu quero que vocês voltem mais vezes. Muito mais. Sabe o que eu quero falar? Eu quero falar sobre traição gay. Muito bem. Porque a Clé, já é difícil um relacionamento. Imagina o tal, o trisal. Traição homoafetiva. Homoafetiva, não é isso? Criatura de vir amanhã. E tem assunto, hein? Isso. Sexta-feira, amanhã, 13h30, compromisso marcado com quem? Tchim, tchim. Está aí para todos na tela da banhia. Tchim, tchim. Fervo, fervo, música, 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 música. Beijo no corpo, que a alma agradece. Obrigado pela audiência. Beijos. Tchim, tchim. 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 Se inscreva no canal.